Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? E aí, é o baile dos? E aí, é séitista. E aí, é séitista, o baile, olha, olha. E aí, é séitista, o baile dos? E aí, é séitista, vai, olha, olha. Vai RD, manda pra ela Tem que acabar, mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu Pessoal pra ele Pessoal pra ele Igual eu toco Tem que acabar, mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Deixa eu tocar pra você Deixa eu tocar pra você Deixa eu mostrar uma coisa Vai, vai, vai jogar boneco, eu vou respostar Vai, vai, vai jogar boneco, eu vou respostar Aê, eu sou o Mago da DC